Bem-vindos a mais um Giro Sindical, eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o GES e o SintiCT. O GES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SintiCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E este programa vai tratar de um tema que todos os sindicatos do Brasil têm muito contato e que é também um momento muito aguardado pelos trabalhadores ao longo do ano. Nós vamos tratar da negociação coletiva, esse tema que passou por tantas mudanças recentemente, desde a nossa legislação até a nossa própria situação econômica a partir da pandemia, da inflação alta, então há muito a ser dito sobre isso. E quem vai nos ajudar aqui a enfrentar essa tarefa é o sociólogo Luiz Ribeiro, do GES, ele que organiza, coordena magistralmente o SAC, que é o Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas do GES. Luiz, obrigada pela sua presença aqui, bem-vindo! Oi Renata, obrigado! É muito bom estar aqui, olá a todos, a todas, né? E eu espero poder ajudar bastante nessa discussão sobre negociação coletiva, reajustes, pisos, greves e etc. Então vamos começar do começo, que alguns programas a gente faz assim, vamos fazer uma introdução, vamos colocar a gente aqui em um campo comum definindo alguns termos. E o campo da negociação coletiva, embora ele seja muito comum, seja de muita intimidade, de grande parte do nosso público que são dirigentes sindicais, há algumas coisas ainda que a gente ouve, que será que a gente está falando da mesma coisa? Um desses termos é o chamado dissídio. Sempre que acontece uma negociação coletiva, não é muito comum, aliás, é muito frequente que a gente ouça trabalhadores sindicalistas dizendo, esse é o mês do dissídio, é o mês do aumento e os trabalhadores já passam a ganhar a expectativa de que o seu incremento de renda vai chegar, haverá. É correto esse termo dissídio? O que que esse termo abrange? E ainda, por que que esse é o momento da gente conseguir o reajuste de salário? Oi Renato, então, essa é uma questão bem interessante, né? O que que é dissídio, né? Eu não diria que o uso é correto ou errado, porque é a prática que às vezes define o sentido, né? Os sentidos mudam ao longo da história. Mas é interessante observar que se vocês forem consultar um dicionário e procurar ver o que que significa dissídio, vocês vão encontrar, muito provavelmente, dependendo do dicionário, que é uma palavra que tem como sinônimo discordância, divergência, conflito, discórdia, né? Então, dissídio, ele tem muito a ver com essa questão de uma discordância, né? Por que que isso veio para a relação de trabalho? Por que que isso veio para a data base? Bem, isso vem porque a relação de trabalho é uma relação, as relações de negociação são relações conflitivas, né? A gente sabe que a relação capital-trabalho é uma relação que tem como inerente o conflito, né? O conflito de interesses, e ela aparece na CLT. A CLT, quando fala da justiça do trabalho, diz que um dos papéis da justiça do trabalho é dirimir o dissídio entre as partes, ou seja, é resolver ou dirimir o conflito que existe ou pode existir entre capital e trabalho. Então, o dissídio, ele vem daí. Agora, por que na data base? Por que nessa situação específica? Então, ao longo da história, pelo menos depois do Getúlio, né? Que criou, né? Através de decretos, projetos, de lei, esse modelo da negociação coletiva e do sindicalismo no Brasil, a justiça do trabalho tinha um papel importante, às vezes muito maior do que o da negociação. Poucas categorias tinham uma capacidade de negociação. Muitas categorias delegavam, né? Ou sequer tinham capacidade de negociar. E a justiça que resolvia. E ela resolvia o dissídio. Então, quando a justiça do trabalho entregava a sentença que constava o valor do reajuste, quais eram as cláusulas, esse era o dissídio. As pessoas diziam, ah, isso é o dissídio. Não, isso é um resultado, uma sentença fruto de um dissídio, que era o conflito em relação capital-trabalho, né? É que, com o tempo, os sindicatos passaram a negociar, mas isso é principalmente depois da ditadura, ou a partir de 78, com a retomada da negociação coletiva. A ação sindical começou a se dar mais independentemente da justiça do trabalho. A data base continuou sendo aquele momento do ano da negociação dos reajustes, né? E das negociações de outras cláusulas, mas ficou na memória a ideia do dissídio. Por isso que é associado, né? O dissídio está associado com a data base e está associado com o reajuste, né? Mas é isso. Basicamente é isso. Muito legal. Aproveitamos e aí voltamos um pouco para a nossa história, resgatamos um pouco da nossa história. Como a gente define a negociação coletiva? No sentido de o que uma negociação coletiva trata por temas? O que ela abrange? O que ela não abrange? E ainda, a gente está falando aqui de negociação o tempo todo, dela tratada de forma coletiva. Mas há também que se tomar alguma atenção por esse termo coletivo. Porque se há coletiva, porque pode haver, ou existiu, ou existe a individual. E quais são as vantagens ou desvantagens, se houver, da negociação coletiva com relação a individual? Então, a negociação coletiva no Brasil, na relação de trabalho, ela é uma negociação realizada entre entidades representativas dos trabalhadores, aí podem ser sindicatos, federações ou confederações, né? E entidades representativas das empresas ou as próprias empresas, né? Quando um sindicato negocia com uma empresa, vira um acordo coletivo, né? Isso é uma esfera privada, né? E quando um sindicato negocia com um sindicato patronal, isso vira uma convenção coletiva. São os dois principais tipos de instrumentos coletivos que existem no Brasil referentes aos trabalhadores do setor privado, né? Qual a vantagem disso? A vantagem é porque é da correlação de forças, basicamente. Um sindicato tem muito mais força que um indivíduo, né? O trabalhador ou a trabalhadora sozinha não consegue barganhar melhores condições de trabalho, da mesma forma que o sujeito coletivo, que é a classe, que são os trabalhadores representados pelo sindicato. Então, muitas vezes, a empresa pode demitir um funcionário que é insatisfeito, que quiser fazer reivindicações, ou ele pode simplesmente ignorar a demanda desse trabalhador ou dessa trabalhadora individual, mas não consegue fazer com a mesma facilidade para um sujeito coletivo. E por quê? Porque o sujeito coletivo tem um instrumento de pressão que, de certo modo, visa diminuir a desigualdade, porque uma relação entre capital e trabalho, uma relação entre trabalhadores e empresas é uma relação desigual, né? O poder que tem uma empresa é muito maior que o poder que tem um trabalhador individual. A empresa pode demitir e contratar com facilidade, o trabalhador não pode se demitir com tanta facilidade, dependendo do contexto econômico, que talvez, mas é muito mais custoso para o trabalhador e é muito mais difícil uma relação individual. Então, o sujeito coletivo, né? E aí, através do seu principal instrumento, que é a greve, né? A greve é um instrumento muito poderoso da negociação coletiva, né? Com a possibilidade de fazer greve bem-sucedida, dá esse poder ao sindicato para que as empresas escutem e negociem, né? Sem quem para negociar. Isso. A gente já fez essa distinção de data base, de sídio, e você foi muito legal, foi muito assertivo a dizer, olha, não tem um certo e um errado, e a prática também faz com que a gente se entenda, né? Deixando bem claro que o trabalhador que fala, é o sídio, ele está sendo fruto de uma prática tradicional do nosso meio, e que precisa ser respeitado e bem compreendido. Mas por que as datas bases das categorias, elas são diferentes? Por que a gente não tem um momento, mês de janeiro ou mês de maio, onde a gente tem o dia do trabalho e onde a gente tem, historicamente, teve, historicamente no Brasil, anúncios do salário mínimo, dos ajustes salariais? Não se faz isso num mês só, porque cada uma tem uma data, tem um mês, né? E ainda, todos os trabalhadores têm direito à negociação coletiva? Então, Renata, é interessante. A questão da data base, ela é definida em comum acordo entre as partes que negociam, né? Então, é também objeto da negociação coletiva a definição da data base, quando que eles vão negociar. Historicamente, o primeiro de maio, o dia do trabalhador, o dia da trabalhadora, ela é um dia de referência importante. E não à toa, grande parte das negociações que ocorrem no ano, ocorrem em maio, que acaba sendo a grande data base do ano. Em contas que eu cheguei a fazer, olhando os últimos anos, assim, cerca de 30% de todas as negociações no Brasil, que tem data base, né, do setor privado, ocorre em maio. Tem 30% das categorias, agora, em alguns anos um pouquinho mais, alguns anos um pouquinho menos, tem data base em maio. Então, acho que a referência é o dia do trabalhador e que também tem como referência o salário mínimo. Agora, isso é interessante, porque atualmente o salário mínimo tem, a data base, digamos assim, do salário mínimo é janeiro, né, já há um tempo. Então, a gente observa que algumas categorias migraram a sua data base para janeiro. Então, uma categoria pode mudar a sua data base. Agora, se todas as categorias têm data base, isso é uma coisa interessante, né? Existe o problema dos servidores públicos, né, que até hoje não tem a negociação coletiva regularizada, né? Mesmo a estrutura sindical dos servidores públicos é um pouco diferente da estrutura do setor privado, né? A questão da unicidade, que está muito firme, né, muito consolidada no setor privado, no público, às vezes, fica confuso. Você pode ter um trabalhador que é representado pelos sindicatos professores do serviço público, mas, ao mesmo tempo, ele é municipiário, ele, ao mesmo tempo, ele está numa outra entrada, às vezes, ele está numa... Ele é um sindicato por uma ocupação, o que acontece, às vezes, no setor público federal. Então, você tem diferenças. Mas, para não fugir muito do assunto, o setor público não tem uma negociação muito regularizada. Eles têm uma data base que é informal, mas, muitas vezes, eles não conseguem negociar porque o outro lado, que seria o Estado, ou o governo estadual, ou o governo federal, ou os municípios, você recusa a negociar. E aí tem um dado curioso, né? Muitas vezes, o servidor público, ele é obrigado a fazer greve para começar a negociação, para forçar o outro lado a negociar. Se não, não negocia. É uma coisa que não é tão comum no setor privado. No setor privado, já está mais estabelecida a ideia da data base. E, Luiz, a gente já falou aqui, muitas vezes, sobre a reforma trabalhista, sobre as falsas promessas que, por serem falsas, não foram, evidentemente, cumpridas, e como ela desorganizou e precarizou ainda mais as relações de trabalho no Brasil. Uma dessas questões foi minar a negociação coletiva. Acho que essa é uma leitura que a gente podia um pouco dissecar aqui, no sentido de que as próprias formas de contratações que passam a ser permitidas, como a contratação intermitente ou o trabalho temporário, que fica mais fácil de fazer, ou até a abertura para que alguns trabalhadores, os chamados hipersuficientes, possam fazer uma negociação individual. Desde 2017 até agora, você tem algum balanço sobre se a reforma trabalhista ela influiu mesmo sobre a negociação coletiva? E, se sim, com que viés? Um viés de danificar, de minar, ou um viés de fortalecer, de melhorar? Olha, é uma questão importante. A reforma trabalhista de 2017 prejudicou muito os trabalhadores, porque não só flexibilizou direitos que já estavam consolidados, como enfraqueceu a ação sindical, enfraqueceu, como você bem falou, de diversas formas. Primeiro, esvaziando a sua base, na medida em que permitiu novos tipos de contratos, ou contratos que eram flexíveis, tipo terceirização, o PJ e outros, a reforma trabalhista dinamizou. E, ao dinamizar isso, ele dinamitou a base sindical, porque esses trabalhadores, eles foram, ou eles saíram da base dos sindicatos, ou eles passaram a ser base de outro, mas enfraqueceu. E outro caso também é que enfraqueceu também o financiamento, porque acabou com a contribuição sindical e prejudicou bastante a questão da contribuição assistencial, que era uma forma muito já difundida e legítima de arrecadar fundos para o sindicato. Porque é bom lembrar, um sindicato negocia para toda a categoria, não negocia só para os sindicalizados, é assim que é a nossa estrutura. Então, como que uma instituição pode se sustentar, tendo o dever, uma obrigação de negociar para todo mundo, sem uma contrapartida de financiamento? Quando a gente olha os números, a gente vai ver a base de dados mediador, que é o sistema que registra todos os acordos no Brasil, a gente vai ver que teve um efeito imediato na negociação coletiva, caiu. A gente tinha, considerando o universo das negociações média de 2012 até 2017, uma média de 48 mil acordos ou convenções por ano, isso caiu para 41 mil em 2019, em 2018 já, uma queda de uns 15%. Então, foi imediato, até porque negociar se tornou muito mais complicado com a história do negociado sobre o legislado. Agora, o trabalhador, ao negociar, e ao negociar mais fraco, porque o sindicato está mais fraco, diminuiu a base e acabou os recursos, às vezes entra rendido e ele pode ser obrigado a negociar uma cláusula pior que a lei, isso é ruim. E a gente acabou observando isso e caiu bastante o número de acordos firmados no Brasil. Caiu em nível geral, caiu em todos os setores econômicos e caiu em todas as regiões geográficas. Então, foi uma queda generalizada que não teve um elemento ali que se deu bem. Foi uma coisa generalizada, não importa o recorte que a gente observa. Vamos falar um pouquinho da questão salarial, que é uma questão que sempre pega na negociação coletiva. É uma negociação sobre a qual os olhares estão realmente sempre muito atentos. Nós tivemos um período aí, junto da reforma trabalhista, depois da reforma da Previdência, depois mais um sem número de tentativas de aprofundar a própria reforma trabalhista de 2017, com carteira verde e amarela, várias outras medidas provisórias, outras mini-reformas. Foi um período de muitos ataques. Além disso tudo, a gente tem uma economia que andava de lado, entramos numa situação, nós e o mundo, numa situação pandêmica. Ainda durante a situação pandêmica, nós tivemos taxas de inflação durante 14, 15, 16 meses, superando dois dígitos. Ou seja, nós tivemos um período muito difícil e nesse período, os resultados das negociações salariais não foram positivos para os trabalhadores. Os trabalhadores não estavam obtendo a recomposição nem da inflação e muito menos, portanto, o ganho real. Mas agora, aqui em fevereiro, a gente já apresenta um quadro diferente, com 69% das negociações superando a inflação. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse quadro de mudanças que a gente já vem observando que vem aumentando o número de categorias a ter aumento real, a superar a inflação. A que você atribui essa mudança? Sim, é muito bem colocado. Eu diria, assim, para resumir, o que influencia bastante uma negociação coletiva? Tem os fatores conjunturais e aí, basicamente, três elementos da conjuntura econômica são muito importantes. Crescimento econômico ou não, inflação alta ou baixa e desemprego alto ou baixo. Em momentos de economia ativada, produção positiva, economia crescendo, desemprego baixo e inflação baixa, é o momento mais propício para negociação coletiva. Esse é o momento que os sindicatos conseguem ter maiores ganhos, porque essa conjuntura é a mais favorável possível. E aí a conjuntura contrária é a mais desfavorável. Uma economia em recessão ou parada, uma inflação alta e o desemprego alto, é o momento em que os trabalhadores estão mais enfraquecidos para conseguir barganhar reajustes. E, é claro, isso tudo não faria diferença se você não tivesse um sindicato com capacidade de negociar, com capacidade de fazer pressão, com uma base mobilizada, com uma capacidade de fazer greve, se precisar fazer greve. Então, são esses fatores que influenciam. O que a gente observou nos últimos tempos é assim, no segundo semestre do ano passado, o quadro já começou a melhorar. Começou a melhorar por alguns fatores. Primeiro, é porque a gente saiu, de fato, da pandemia da Covid. Não que a Covid tenha acabado, mas o efeito da pandemia na economia já ficou para trás. Então, você tem uma retomada de uma atividade. Você tem também uma questão da inflação. E aí tem N questões envolvidas. Houve, no governo anterior, uma adoção de medidas eleitoreiras para ganhar a eleição. Algumas medidas para conter a inflação que talvez a gente pode dizer que não eram sustentáveis, porque elas visavam só ganhar a eleição, tipo reduzir o imposto do combustível, algumas outras medidas assim, mas que surtiram um efeito na redução da inflação que talvez, se continuasse naquela atuada, não fosse sustentável, mas a inflação caiu. Então, a inflação caindo é positivo para a negociação coletiva. E tem também o efeito das negociações do segundo semestre. A gente costuma dizer que o segundo semestre tem sempre resultados melhores do que o primeiro, porque no segundo semestre se concentram as categorias de maior peso, de maior força. Então, os resultados tendem a ser melhores. Então, esses três fatores trouxeram resultados positivos. E quando chega janeiro desse ano, você tem outros fatores. Você tem a questão do salário mínimo, principalmente. O salário mínimo, como ele cresceu acima da inflação 1,4%, ele impactou positivamente as negociações já de janeiro. O salário mínimo vai crescer de novo em maio. Então, a nossa expectativa é que ele vai influenciar de novo, positivamente, as negociações de maio. Mas tem também outros fatores. Agora, começa-se a discutir uma nova política econômica, começa-se a discutir uma nova condição da economia, que aí talvez dê sustentabilidade aos reajustes, ao desempenho das negociações coletivas. Um Estado deixando de lavar as mãos e passando a ser mais atuante para o desenvolvimento econômico, pode ser positivo, pode resultar em efeitos positivos para a economia. A questão dos juros, essa talvez seja uma questão central. O Banco Central está caminhando para um outro sentido do que a política econômica do governo. Se atacar a questão dos juros, talvez a gente volte a reativar a economia com mais vigor. Então, isso são fatores que podem contribuir. E para a gente terminar a nossa conversa, para a gente finalizar esse programa, vamos falar um pouquinho de futuro. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios para o fortalecimento da negociação coletiva no Brasil, que nós vimos e você trouxe aqui para a gente, Luiz, que a reforma trabalhista não ajudou a fortalecer a negociação coletiva. Nós estamos entrando em um outro momento, como você também já trouxe aqui para a gente. A gente tem um outro governo, uma outra política. A gente não tem uma criminalização mais dos trabalhadores, dos sindicatos. Muito pelo contrário, a gente tem um reconhecimento. O setor público que você citou, tem tanta dificuldade para negociar. em nível federal reabriu a mesa de negociação permanente. Então, a gente realmente tem, de fato, uma outra realidade. E, ao seu ver, de acordo com a sua experiência, com o que você observou no desmonte dos últimos anos, quais você considera os principais desafios para a gente fortalecer a negociação coletiva, a partir desse cenário de destruição que a gente teve nos últimos anos? Olha, é preciso... Tem muita coisa a ser feita. Eu acho que o movimento sindical está acordado para essas questões. Tem feito discussões, centrais sindicais, principais sindicais, estão feitas discussões sobre uma possível reforma sindical e também discutindo questões relativas à reforma trabalhista que ocorreu em 2017. Então, é preciso pensar como fortalecer a ação sindical. A estrutura sindical brasileira, hoje, tem aproximadamente 12 mil sindicatos. Muita gente fala que é uma estrutura bastante fragmentada. É e com é. Dentro da nossa lógica, que é a unicidade sindical, de base municipal, e sabendo que o Brasil tem cerca de 5 mil e poucos municípios, 12 mil sindicatos, pode ser pouco. Dá uma média de dois sindicatos por município, um pouco mais de dois, e dois sindicatos por município. Não é um absurdo você considerar que todo município tem servidor público, todo município tem professor, todo município tem comércio. E se você considerar que tem cidades grandes, que as cidades têm 100 sindicatos, 200 sindicatos, em São Paulo você tem comerciário, bancários, químicos, metalúrgicos, professores, servidores, tem um monte de categoria. Então, a média, se você considerar que pode ter um... Estou chutando um número. Pode ter um 100 sindicatos em São Paulo, se fizer uma média de dois por município, tem município que não tem sindicato. Mas, assim, isso ter tantos sindicatos contribui para a força do sindicato? Olha, tem sindicatos muito fortes. A gente observa na negociação de algumas categorias de peso, elas têm avanços consideráveis. Cláusulas sobre contrato de trabalho, cláusulas sobre... Recentemente estava estudando questões de LGBTQIA+. Tem categorias que estão incluindo essas garantias, é um avanço social, tem avanços em relação à questão da mulher, tem avanços em questões econômicas, tem negociações muito maduras, em que as partes se respeitam ou estabeleceram uma tradição de negociação que permanece no tempo. Mas tem muitas categorias que são fracas, que não têm... Pelas razões até que a gente falou anteriormente, não conseguem mobilizar, não têm uma capacidade de fazer trabalho sindical, não conseguem montar uma base pela alta rotatividade, não conseguem fazer greve, e greve é um instrumento importantíssimo para medir o poder de um sindicato. O potencial de fazer greve, não necessariamente fazer greve, mas a capacidade de fazer uma greve bem-sucedida é uma medida de força do sindicato. Então, como fazer em um contexto em que o sindicato não tem financiamento assegurado? Isso foi um dos pontos atacados na reforma sindical, na reforma sindical, desculpa, pela reforma trabalhista de 2017. E tem a questão da lei que pode ser relativizada pelo acordo. As categorias fortes conseguem, às vezes, ter uma negociação positiva mesmo nesse contexto, mas as negociações fracas ou sindicatos que não têm tanto poder precisam da lei. E aí, se elas perdem um amparo da lei, como que elas vão fazer frente no processo de negociação? Elas podem, às vezes, entrar numa negociação rifada e fechar um acordo, o que acaba sendo mais prejudicial se não tivesse o acordo. E o nosso entendimento, o nosso nojese, é que a negociação coletiva é sempre melhor do que não ter negociação. O caminho para solucionar problemas do dia a dia do trabalhador e o caminho para o desenvolvimento econômico em todo o país é a negociação coletiva. Nós acreditamos nessa ideia. Então, como fortalecer uma negociação coletiva? E esse é o desafio do movimento sindical hoje. A gente vai precisar, talvez, voltar, rever esses pontos da reforma trabalhista ou pensar uma nova estrutura sindical em que você tem uma outra forma de organização que mais trabalhadores sejam cobertos por bons acordos, sejam representados por bons sindicatos. Eu quero só enfatizar um ponto para não ficar dúvida que quando eu falo um sindicato fraco não é uma questão do sindicato. Muitas vezes não é. É pelas condições do mercado de trabalho, é pelas condições às vezes setoriais que impedem que aquele sindicato se fortaleça. Então, é muito frequente as pessoas atacarem o sindicato. E pode existir um sindicato, outro cartorial, pode ter um sindicato que, de fato, digamos assim, entre aspas, seja picareta, mas muitas vezes o sindicato fraco é por conta de outros fatores que não são do sindicato, são fatores muitas vezes ligados ao mercado de trabalho. Acho que eu poderia resumir isso, mas tem muito o que se pensar, é um desafio muito grande. E o movimento sindical está acordado para essas questões que estão fazendo discussões e tomara que nesse atual governo, apesar do atual Congresso, a gente consiga fazer avanços em relação às relações de trabalho e relações sindicais. Então, é isso. O movimento sindical está e segue acordado, eu também e o Luiz também, a quem eu agradeço demais a presença aqui e agradeço demais o papo que foi muito bom sobre o tema da negociação coletiva. Obrigada, Luiz. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Seguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí